Oi gente, hoje o bate-papo será com esse artista incrível, é o Nicolas Paixão, ele participou da novela Império que está sendo reprisada na Rede Globo no horário das 21h, tá? Galera, não percam, acompanhem. Isso aí, e também ele é digital influencer, é dançarino, enfim, é o cara. E antes de começar, eu queria agradecer a Doceria MI por essa oportunidade de ceder o espaço para essa entrevista e esse Coffee Break que não tem como não resistir, né? Tá lindo demais, gente. Nicolas, eu vou começar perguntando, sua idade, né? Quanto tempo de carreira e como surgiu a profissão de ator? Então, eu tenho 18 anos, comecei com 6 anos, então tenho 12 anos de carreira. E cara, minha carreira como ator começou assim, por acaso, sabe? Eu comecei, na verdade, como dançarino, dançava aqui em São João, e aí comecei a dançar no meio da praça, todo mundo gostou bastante, e aí falaram para minha mãe, leve esse menino num programa que esse menino tem talento. E aí eu fui no programa do Raul Gil, inclusive, um abraço ao Raul Gil, o Raul Gil é um cara sensacional, show de bola. E aí eu fui convidado para ir lá várias outras vezes no programa, fui convidado para ir no Qual o Seu Talento, e assim seguiu. Aí fiz teste para fazer a minissérie As Brasileiras, que foi meu primeiro trabalho como ator. E aí fiz teste para fazer a novela cheia de charme, Império, e aí eu fui. Falando de Império, você foi um dos destaques mirins da novela Império. Vou até pedir o diretor para colocar um pouquinho aí para a gente, para a gente assistir essa reprise da novela Império. Bora, Júnior, para de reclamar. Eu pensei que ia ficar para a aula de doutor na escola. Não dava, filho. A gente tem que arrumar nossas coisas. Não quero sair dessa casa. Nem eu, filho. Mas não tem outro jeito. E ainda bem que a tia Xana arrumou um quarto para a gente. Por que a gente tem que ir para a casa do tio Xana? Coisas de adulto, filho. Quando meu pai voltar de viagem, ele vai morar lá com a gente, né, mãe? Não sei, filho. O teu pai está viajando e a gente tem que seguir em frente. Vamos embora arrumar nossas coisas? Você deu vida ao pequeno Júnior, filho da personagem Juliane, vivida por Cris Viana e de Orville, que foi seu pai, o papel de Paulo Rocha. Como foi esse momento? Cara, essa novela foi muito especial para mim. Foi sensacional. O Cris Viana, sem palavras, show de bola, me abraçou, me acolheu, me deu muitas dicas. Paulo Rocha também, que foi meu pai, o Orville. E não só eles, também como toda parte do nosso núcleo. O Tom Graça, o Paulo Vilena também, que foi o pintor que trabalhava com meu pai. Todo mundo me acolheu super, me deu bastante dica. E essa novela foi sensacional. Legal. E teve também a cheia de charmes, né? A cheia de charmes é aquela que tinha as empreguetes? Não, 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 não. Não é essa? Não, 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 não. Patrick! Moça, solta o meu pai! Moça, solta o meu pai! Solta o meu pai, não é bandido! Vou te dar uma palavrinha com meu filho aí, rapidinho. Meu pai não vai ser preso não, cara. É segredo, hein? Vou participar de uma investigação aí. Amanhã depois eu tô de volta. Você vai virar a polícia, pai? Fiquei errado. Quem sabe, né, filha? Deixa eu ir a 40. Sai da hora, vai para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim, não sai da boca. Oi, meu amor. Não estou conseguindo dormir. Meu pai não volte dessa tua investigação com a polícia. Fico com saudade dele. Você foi filho da Thaís Araújo. Agora, contracenar com Thaís Araújo. Meu Deus, né? Como é que foi essa experiência? Ela é sensacional, mano. Show de bola. Ela me dava também bastante dica. Eu dei sorte de só ter trabalhado com gente fera nas duas novelas que eu fiz. Thaís Araújo e Marcos Palmeira também, que foi meu pai, o Sandro. O personagem dele era meio 7-1, mas o cara mesmo é show de bola, cara. Sem palavras. Me senti super acolhido. Era como se fosse meu pai e minha mãe de verdade. Pô, que legal, cara. E você já vem trabalhando com grandes atores, já, desde criança, né? Foi sorte, né? E isso. E para ter essa experiência, esse trabalho, como é que é essa preparação dentro lá na Globo? O que é que você faz para encenar, né? Para contracenar com os atores? Então, quando eu era mais novinho, eu tive a ajuda de uma coach, que era a Isabelle Sequim, que ela é maravilhosa, me ajudou bastante na casa dela. E aí a gente batia o texto junto e tal. Aí chegava lá, antes de passar a cena, os diretores batiam o texto com a gente. E aí, só sucesso. Ficava fácil. A Isabelle Sequim ficava fácil. Com certeza, só sucesso. Agora você já é um adolescente, né? Um adulto, 18 anos. O que está vindo por aí? Tem cinema, televisão, novela, comercial? Me conta um pouquinho. Então, agora está meio que tudo parado, né? Por conta da pandemia. Eu estava até para fazer um trabalho no Moody Show, um trabalho de comédia adolescente. Só que ele deu uma pausa, né? Porque não tinha como. É porque era uma sala de aula. E na sala de aula tem que ter bastante gente. Não é fazer sentido ter esse trabalho, sabe? Aí deu uma pausa, mas eu continuo sempre produzindo. Produzindo no Instagram, no TikTok. Sempre trabalhando. Divulgando a minha imagem, né? E aí eu quero também seguir essa carreira para a minha vida. Eu quero fazer faculdade de cinema. Estou doidinho para ingressar logo. Eu assisto, eu assisto, né? Seu TikTok lá, as dancinhas. Daqui a pouco a gente faz um TikTok aqui também. Lógico, não pode faltar. E outra coisa que eu queria saber. Você participou, a última participação lá na Rede Globo foi no Super Chefinho com a Ana Maria Braga. Pô, foi bom tomar café, aprender a cozinhar com a Ana Maria Braga? Cara, foi cheio de bola. E engraçado é que eu não tinha nenhuma experiência cozinhando nem nada. Eu só fazia miojo assim. Quando minha mãe não estava em casa, eu ia fazer um miojo. Fritava ovo, mas meu ovo era cheio de casca, porque eu não sei nem quebrar o ovo. E lá eu tive que aprender mesmo. Aprendi a fazer massa de macarrão. Aprendi a fazer hambúrguer. Inclusive, o meu hambúrguer artesanal foi o melhor de todos. Tirei nota 10. Sou o Nicolas e estou no Super Chefinhos. Minha mãe e minha família já provaram o meu macarrão. Eu acho que eles gostaram. O único que eu gosto mais de fazer, eu acho que é molho branco. Mas aí eu não tinha experiência nenhuma, cara. E foi um grande aprendizado, né? Você aprendeu um pouco de culinária. E você continuou fazendo ou só foi naquela época lá do Super Chefinho? Então, às vezes eu tento. Às vezes eu tento fazer, mas o hambúrguer, a única coisa que eu sei fazer mesmo, de verdade, é o hambúrguer. O resto, não vou falar que é uma decepção, porque eu vou estar me botando muito para baixo. Mas... Não, decepção não. A gente sempre aprende, sempre traz um aprendizado de experiências que a gente vivencia. Agora, você tem 18 anos, né? Tem muitos meninos da sua idade que começou, como você começou, muito novo. Tem muitos meninos que te espelham em você. Eu queria que você me dissesse, desse um conselho para esses meninos que estão começando agora, que vão começar igual você lá de criança, como é que é trabalhar, estudar, ter a participação dos familiares? O que você falaria para eles? Bom, eu agradeço bastante aos meus familiares, meu pai e minha mãe, que me ajudaram sempre a correr atrás do meu sonho. E para a galera que está começando agora, eu indico, nunca desisti, sabe? Ter bastante força de vontade, porque no começo é difícil, é pedreira. Galera que também tem dificuldade em decorar texto, cara, é assim mesmo. Eu, por exemplo, tinha bastante, hoje em dia eu decoro fácil, sabe? O negócio é não desistir do sonho, correr atrás e vamos que vamos. E tudo é prática, né? Você foi tendo a experiência, praticando, agora tudo é cora molinho. E às vezes eu erro, às vezes eu fico, caramba, vou ter que repetir toda hora. Mas faz parte da profissão, tá? Gente, essa foi a entrevista incrível com esse ator, Nicolas Paixão, esse cara é fera, né? E você que ainda não seguiu a Meritiz TV, siga, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? E você, celebridade, que queira bater um papo comigo e com a Meritiz TV, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado. Valeu, galera, que não segue o Nicolas Paixão aí nas redes sociais. Pode começar a seguir aí, queria agradecer a Doceria M.I. por ter cedido o espaço. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. Tamo junto. Show, show. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira. E a Meritiz TV, né, por ter me dado a oportunidade de falar sobre a minha carreira.